A fake card é uma coisa de cinema, no Maxi Shopping Jundiaí, a feira lá do meu amigo Adelson, grande Adelson, propicia você fazer um grande negócio na área de construção, compra e venda de apartamentos, tem decoração, enfim, é uma coisa que é uma oportunidade grande para você poder também economizar. Tem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, está tudo ali. E tem também, sabe o quê? Tem o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, representado agora aqui na nossa entrevista com o Alexandre Tirelli. Alexandre, foi uma grande ideia essa da fake card, já está chegando a décima edição, razão pela qual entendamos nós que Jundiaí corresponde à expectativa do mercado hoje, né? Graças a Deus, Adelson. Eu já falo há alguns anos, nós participamos desde o início dessa fake card, dessa iniciativa do Adelson, e há algum tempo eu digo que Jundiaí já deixou de muito de ser a terra conhecida somente como a terra do moranguinho, lembra? E da uva. E passou a ser realmente cenário de investimento, de moradia, de qualidade de vida, e por isso tem alcançado esses números aí bastante aquecidos no segmento imobiliário. Interessante, porque além dessa oportunidade de fazer negócios, você que é candidato ao corretor de imóveis, está tentando aí conseguir a sua regularização, você saiba que na fake card, na fake card, o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo também está presente. Estou certo, né Alexandre? Certíssimo, Adelson. O sindicato existe há 71 anos e tem uma preocupação muito grande, não só com a categoria, mas também de prestar um efetivo serviço para toda a sociedade, o que acaba se transmitindo na valorização profissional desse que é responsável, desse profissional, desse corretor, dessa corretora, que é responsável, na maioria das vezes, por algo tão importante para as pessoas que é a realização da aquisição do imóvel, da casa própria. E isso tem que ser feito com muita responsabilidade, com muita cautela, não basta só querer ser corretor, você precisa passar por um curso específico para isso, para que você possa ter o conhecimento necessário para bem assessorar as pessoas num momento tão importante das suas vidas. E o sindicato, nesse sentido, resolveu ter aí, com a parceria com a FEICAD, criou, através da escola que mantém, a escola técnica Hebrae, a escola que forma corretores, uma condição especialíssima para que as pessoas que têm interesse em ingressar na profissão, o possam fazer através de uma escola séria e com condições especiais. Na FEICAD, só para que você tenha ideia, aquilo que, em média, é investimento para se qualificar para ser um corretor, nós estamos numa condição especial lá, que a pessoa faz um investimento praticamente um terço apenas daquilo que ela deveria fazer em tempos normais. Ah, é? Na FEICAD, vocês estão dando a oportunidade da pessoa frequentar o curso por um terço do valor, que seria o normal? Então, que beleza. Exatamente. A escola existe há 16 anos, é uma escola técnica especializada na formação de corretores e corretoras de imóveis. É a Hebrae, né? A Hebrae é famosíssima, né? Exatamente, a Hebrae é a escola brasileira de ensino à distância. O curso se dá na modalidade à distância, portanto, a pessoa pode ir lá, apresentar seus documentos, todos aqueles pré-requisitos que a lei determina, que a lei exige, precisa ser maior de 18 anos, precisa ter ou estar cursando o segundo grau, né? Daí ela tem a análise dos seus documentos, começa a estudar e à medida que ela vai eliminando lá as disciplinas, ao final ela vai ter o título de técnica em transações imobiliárias, o que habilita a dar entrada no nosso conselho de fiscalização e exercer a profissão de corretor de imóveis, de corretora de imóveis de uma forma habilitada, de uma forma legal e prestando um bom serviço para as pessoas que têm interesse em adquirir os seus imóveis. A mercadoria não vai faltar, porque hoje tem muitos imóveis que estão sendo construídos, outros estão sendo negociados, eu mesmo tenho uma casa para vender, já entreguei na mão da imobiliária, eu faço o negócio sempre deixando para a imobiliária, é muito mais seguro, viu, meu caro Alexandre? Com certeza, Adilson, você está corretíssimo e nós temos até um slogan dessa campanha de valorização profissional, que é, corretor de imóveis, segurança de bons negócios. Às vezes as pessoas que têm imóvel podem pensar em fazer uma economia da comissão, dos honorários do corretor e acaba se enganando e sendo pego em armadilhas. O negócio imobiliário, ele é muito bom, ele é muito seguro, ele é sólido, nós aprendemos a fazer negócios imobiliários, até como investimentos, né, isso está arreigado na cultura do brasileiro. Os nossos avós já nos ensinavam que negócio seguro é terra, é imóvel, é ter propriedade. Mas você precisa ter o conhecimento, para não fazer uma alocação de forma inadequada, para não vender o seu imóvel por um valor aquém do que ele realmente vale no mercado, daí a importância de se investir num profissional qualificado, num corretor de imóveis, de uma corretora de imóveis, para você ter a certeza, a segurança que está efetivamente fazendo um bom negócio. Muito obrigado por participar conosco, meu caro Alexandre Tirelli, presidente do Sinicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, uma entidade que congrega hoje quantos corretores no total, Alexandre? Olha, Dilson, nós estamos em Jundiaí, na Avenida Doutor Pedro Soares de Camargo, quinhentos e quarenta e três na sala trinta e dois, aí no bairro do Anhangabaú. Nós temos hoje inscritos no Estado de São Paulo, algo próximo a cento e cinquenta mil corretores de imóveis. Uma cidade. Como você falou, demanda não falta, trabalho não falta, pessoas interessadas em comprar imóvel, nós temos aí inúmeros a atender e produto, né? Você mesmo disse, Jundiaí e outros grandes centros de São Paulo também, tem uma oferta muito grande. Se alguém quiser entrar em contato conosco, posso dar o telefone? Quatro, cinco, vinte e dois, cinquenta meia dois, aí em Jundiaí. Repita por gentileza. O telefone nosso é o onze, né? Aqui em Jundiaí, quatro, cinco, vinte e dois, cinquenta meia dois. Então aqui no nosso Difusor Acontece, aprendemos mais também sobre o mercado de imóveis. Então a Ebrae está no Shopping, no Maxi Shopping, na Feicade também, oferecendo a oportunidade de você fazer o curso e pagar um terço do valor normal que pagaria fora desta promoção junto à Feicade. Falou o Alexandre Tirelli, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Essa é uma bela profissão.